Música Minha força está em Te alegrar, Senhor Meu sustento é fazer Tua bondade Que obedecer a Ti, Senhor Seja minha declaração de amor E a luz da Tua face viverei Grandioso é o Senhor Desejado das nações Eu me alegrarei Minha força e proteção Poderoso pra salvar Eu me alegrarei Em Ti Amas a justiça, odeias a liberdade Coroado pelo Pai, Rei das nações Nos rendemos a Tua voz Nos movemos por Teu amor Pelo Teu Espírito Pelo Teu Espírito Viaje em nós Grandioso é o Senhor Desejado das nações Eu me alegrarei Minha força e proteção Poderoso pra salvar Eu me alegrarei Em Ti Em Ti É a Deus A moça É a moça É o Senhor A alegria do Senhor É a minha força, é a minha força A alegria do Senhor Eu me alegro em Ti A alegria do Senhor É a minha força, é a minha força A alegria do Senhor É a minha força, é a minha força É a minha força, é o Senhor Desejado das nações Eu me alegro em Ti Minha força e proteção Poderoso pra salvar Eu me alegrarei Vem de mim Aleluia, aleluia Nos alentramos em ti, Jesus Coxa da nossa salvação Aleluia